Aí galera, já trocaram. Agora tem que testar o carro, né, meu bem? Pode sentar na frente, pai. Tá tudo apertado. Depois criança, já sai aqui com comidinha na mão. Tá fechando? Tá. É assim que testa o carro. As pastilhas. Tá freando um pouco, né? Não, mas tá melhorando. É, mas freio, né? É, mas freio é legal. Acelerando e freando, acelerando e freando. Imagina com o canal de descarga. Deus é macho. O botão de fusão nisso. Acordar os vizinhos. Vinícius tá falando que vai descer o morro, então vou até esperar. Bota ele pra frear mesmo. Nossa, ainda bem que eu tô de cinco, senão a gente já não se pode. Vai freando pra ele até acalmar o freio. Acelera mais o freio, o freio é apedado mesmo. Nossa, Deus da glória. É, mas não tá arrastando a roda. Ele tem que arrastar a roda. Mas fica no meio da pista, porque se ele rabiar ele não bate nada. Ele não dá travamento pra fora da BRS. Não pode frear perto de carro, porque ele pode desviar, né? Ainda bem que o cinto funciona, né? Porque, olha... Dá uma olhada ali pra ele travar a mesma hora. O freio é apedência. A bota no meio da rua, né? Fica na comoda. Nossa, cuidado com essa moto aí. A cara aí tá batendo aqui, Sinti. Você escutou o barulho? Eu tenho. Parece que eu não te caga. Nem a cara dele freando. Não é isso. Nossa, dá bem que a gente tá de cinto. O freio tá melhorando ou é a mesma coisa? Mas ele não freve, senhor. Esse cheiro de queimado? Eu tinha certeza. As freias aqui, essa mão já tava no cheiro. Vê se o freio, o braseiro tá segurando. Esse aqui? É, para ele e vê se ele segura. Segura lá. Vê se ele tá descendo. Se ele desce. Tá desengrenado ou não? Tá segurando, né? Vou botar a ré. Não, tá bom. Ó, tá indo embora, ó. Não, é porque tá... O carro começou a andar, eu fico com medo. Cuidado pra não querer a dispensão, porque ele quer a dispensão. Ah, eu não vi, eu não. Eu não vi, tá aqui, ó. Mas um drift ali na esquina, meu bem. O quê? Não sei, por favor. Como é que tem um drift aí? Esse cheiro é o disco aquecendo e a partilha segurando. Tem que sair mesmo. Porque tem sujeira da... Dele ainda. Tá naquele que é ruim, gente. Nossa! Pode dirigir pra mim, né? Só que a embreagem não tem. Tô embreagem não tem. Não, calma. Tá no ninho aqui, né? Agora é só o freio. Vamos ver. É só o freio e o acelerador agora. Vamos andar, vou pegar ele bem devagar. Vou prender... É o... Aprender a parar com ele. Cadê eu sempre pisar no embreagem horrível? É o costume. É o costume. Por isso que eu não quero dirigir esse carro, porque não tem embreagem. Não, mas esse aqui é bom. Aquele lá, pra tudo dirigir, ele vai dirigir. Não, mas eu vou aprender na autoescola, tem que ter embreagem. Passou mais sozinha, Marcelo, né? Vocês têm um vidro bom, hein? Porque pra mim ele tá só fazendo barulho normal. Tô nervoso pra caramba. É a primeira vez que eu dirijo esses carros automáticos. O outro carro lá do Bispo lá, eu saí uns 5 metros e... Pouquinho, né? Nem cheguei perto. Pelo menos na direção eu saí. Autoescola, VTK Game. Tá no bairro dos decimis. Só tem um casal bonito. Se quiser, para aqui no meio do morro pra você ver. Ele vai parar. Aí como ele é um carro antigo, ele vai querer voltar, mas bem devagar. Só para aí pra você ver. Para aí. Só posso soltar o freio. Tragou, vai. Agora é só acelerar. É mais de boa, né? É uma maravilha. É uma maravilha mesmo. Eu já tava pensando aqui de fazer o freio de mão rápido. Não, você não precisa nem... Só se o bom for muito forte. Vai, pá. Acelera com tudo aí agora. Ai, mano. Aí, senão... Aí, se você acelerar bastante, pisar... Aí, pega a força. Quando você virar aqui, você vai ver. Vira aqui. Aí, você para o carro. Aí, para o carro. Aí, ele vai diminuir. Aí, você começa a acelerar devagarzinho. Vai acelerar. Agora, pisa... Pode pisar até o fundo. Ele não pula a marca, né? Você pisa no máximo. Você pisa no máximo? Não. Ele acelera de baixo. Ele passa. Quando você pisar no fundo, ele passa a marca. Mas parece que ele demorou para passar mais rápido. Tá, mas você pode pisar no fundo mesmo. Ele troca mais. Aí, quando você está vendo que ele está subindo muito a rotação, você só solta o acelerador. Ah, ele passa a marca. Ele passa. Quanto mais você pisa, mais a rotação vai subindo. Não, trocou a marca. Deveu outro não. Tá, foi. Caraca, eu sou igual o ímã de cachorro. Agora, eu sou a marca de cachorro. É um monte de boa dirigir carro assim, né? É muito bom. Tranquilo. Pô, velho. Você tem brincadeira. Tu consegue dirigir o carro aqui mesmo? Não, eu consigo, eu consigo, né? O problema é quando for para a autoescola. Eu vou ter pego um monte de mania, né? Pode botar o carro e botar o botão. É para frente e para frente. Para soltar o freio. Agora, acelera. Tranquilo. Muito tranquilo. Sem esquentar a cabeça. Dá para ver com esse espelho aí? Eu estou pisando, pisei no freio errado. Pisei com o outro pé. Para a esquerda? É. A única coisa que você, com esse carro, tem que tomar cuidado... Eu estou apertando quase o freio, tá? Pode, sei lá. Quando ele estiver dando ré, você tem que esperar ele parar totalmente para botar no drive. E a mesma coisa ou o contrário, você tem que ir no drive, você tem que esperar ele parar totalmente para botar na ré. Olha, eu estou fazendo isso aqui para limpar a partilha, tá? Está feio, mas... Está feio mesmo. Eu vou frear, hein? Tá. Olha, até rodou a roda. Caramba, hein? Que incrível, com a roda rodou. Bate, você viu que bateu? Bate no hora. Ah, que bonito. Tem alguma coisa de freio dele. Descinhos? Quando você freia total, o freio dele dá umas batidas. Descinhos? É, mas a gente vai pegar uma absa. A absa a gente está funcionando perfeito. A gente se morrer mais pesado, faz o teste aí. Para aí. Valeu, hein? Esse foi o final do vlog, da gente arrumando o nosso carro. A gente começou a arrumar antes de ir para o Rio, terminamos de arrumar só quando chegamos do Rio, porque a partilha de freio não tinha aqui. A gente teve que comprar lá no Rio de Janeiro. Não esquece de se inscrever, não esquece de deixar o seu like. Eu quero agradecer muito a companhia de todos vocês que têm assistido os vídeos aqui, os vlogs e os outros vídeos que eu tenho feito um pouquinho. Eu agradeço muito, de verdade, de coração. Vocês ainda não sabem o quão importante é para mim, tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo. Tchau, gente. A gente está ali arrumando agora. Não sei o que eles estão fazendo, que acho que é porque a rotação estava alta. Tchau.